Boa noite. O preço da gasolina em Nova Friburgo é o terceiro menor nas bombas de todo o estado. Os motoristas friburguenses desconhecem a informação e ainda sentem no bolso na hora de encher o tanque. Momentaneamente o governo garante que o preço do combustível, assim como o gás de cozinha e derivados do petróleo, não irá subir este ano. Porém, os donos de postos de Nova Friburgo não garantem o mesmo. Por enquanto, não deve chegar nada a bomba. Mas a gente nunca sabe o quanto mais a Petrobras vai querer do governo. Por enquanto, foi 7,40% de aumento que a Petrobras recebeu. Se tiver um aumento de 7%, você ainda vai ter mais IPI, ICMS, COFINS, enfim, vários impostos que acabam aumentando um pouco mais esse valor. Desde o mês de junho, o valor dos combustíveis cobrado pela Petrobras subiu quase 8%. Reduziu a CID, imposto cobrado sobre os combustíveis, a zero, contrabalanceando o aumento. Por exemplo, na região dos lagos, a gasolina é bem mais cara que a da nossa região aqui. E é o que entenda, isso é por causa de turismo, é poder aquisitivo maior. Então os postos da região procuram até tirar um proveito maior disso. Não é o nosso caso aqui da região serrana que não dá para fazer uma coisa dessa. A gente acompanha mais ou menos o que a ANP determina. Apesar dos preços estarem liberados, mas você sabe que existe uma determinação da ANP, você não pode passar muito além daquilo. Segundo o levantamento realizado pela ANP na primeira quinzena de junho passado, Nova Friburgo é a terceira cidade com a gasolina mais barata do estado do Rio de Janeiro. O preço médio do litro da gasolina praticado no município é de R$ 2,78, perdendo apenas para as cidades de Itaboraí e São Gonçalo. A variação de um posto para o outro é grande e pode chegar a R$ 0,50 de diferença. Esse quadro muda bastante quando o combustível procurado é o etanol. A cidade é a sexta no ranking dos preços mais baixos do estado, com o litro variando entre R$ 1,86 e R$ 2,45. Para quem tem carro flex, eu aconselho o uso na cidade de gasolina, porque a gasolina é mais econômica que o álcool. O álcool é um senhor combustível, um combustível limpo, um combustível ecológico, mas a queima dele é maior. O que acontece? Na estrada, você viajando, vai manter sempre uma velocidade constante, aí o álcool fica legal. O consumo dele fica mais na cidade, para, anda, para, anda, aí o consumo do álcool é bem maior, seria melhor a gasolina na cidade. Até quando o aumento não será repassado para os postos, não se sabe. O fato é que o consumidor friburguense não está disposto a pagar mais caro na hora de abastecer. Pô, eu acho bem ruim, né, velho? A gente que é trabalhador, né, etc, assim, é coisa bem ruim para a gente, né. Está bem caro, né. É muito abusivo, né, acho que está meio caro, né, o consumo, porque a pessoa ganha pouco, né, então, muito, muito abusável. É um grande prejuízo, né.